Finalmente saí de casa, hoje foi um pouco mais difícil, mas eu falo com vocês já já, viu? Tá cedo ainda, só que hoje eu tô saindo mais tarde, já já falo com vocês, tá frio, gente, tá frio. Cheguei agora, pessoal, nossa, que tava difícil hoje, parece, olha só que olheiro eu tô agora, tava tão difícil hoje, hoje é sábado, né? Então, hoje eu pensei assim, eu não vou correr às 5h30, eu vou correr assim às 6h, 6h30, talvez às 7h, porque agora vai tá deserto, 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 né? Que aí não passa carro nenhum, porque vai tá muito cedo. Agora são 15h para as 8h, cheguei agora, eu saí daqui era 7h. Hoje foi bem mais longo, porque eu não tava conseguindo correr, então eu corri, parei, andei, 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 aí depois eu corri, parei, caminhei muito, aí depois eu corri de novo até chegar em casa. Então, parei só duas vezes, mas mesmo assim, a caminhada hoje foi longa. E o que que aconteceu? Eu acordei, como vocês viram, às 5h, né? E aí eu fui ler a Bíblia, só que aí eu lembrei que hoje à noite tem vigília. Então, eu disse, não, eu vou ver se eu consigo dormir, não é que seja uma hora a mais, porque senão eu não vou aguentar de madrugada, né? Porque agora ontem mesmo eu já tava querendo, eu tava no centro, umas 9h da noite, e eu já tava assim, ó. Aí eu disse, não, vou chegar em casa, vou dormir. E foi isso que eu fiz, né? Tomei minha tigela de tacacá, e depois eu fui dormir. Ontem foi o dia que eu mais comi, gente, porque eu tomei tacacá, e aí sobrou um pouquinho. Quando a gente chegou do centro, eu perguntei à minha mãe se ela queria, ela disse que não, eu disse que eu vou tomar, porque hoje, já hoje, já eu tô ali, ó, firme e forte. Então, eu não sei como é que vai ser hoje à noite, porque a vigília começa meia-noite até as 5h da manhã. É lógico que eu não sei como, se eu vou fazer esporte, se eu vou fazer alguma coisa amanhã. Mas, mesmo assim, eu já tô aqui, ó, vou estudar, lógico, né, porque são 21 dias ali, ó, fazendo a mesma rotina pra que a gente mude os nossos hábitos, eu e vocês, é claro, tá? Agora, deixa eu olhar aqui. Ah, e hoje eu começo a tomar o limão, né? Depois desses dias todos, eu não tava tomando nada, nem limão, nem nada. E hoje eu vou tomar limão, porque comprei limão, minha mãe me deu limão. Nossa, eu tô com uma olheira, olha isso, gente. Tá muito feio. Por quê? Porque eu dormi tarde, por quê? Porque eu tava 9h da noite lá no centro de Aintova. Por quê? Porque eu acho que eu tomei o Itacacá e fiquei com essa cara de Itacacá aqui, né? Mas não tem pra... Ah, Itacacá, quem quer saber o que é Itacacá, olha aí no Google, que é uma bebida típica do norte. E como eu sou do norte, Índia, tá? Então, fazia tempo que eu não tomava. Olha. Tá bom, pessoal, a gente se fala já. Ah, mostra aqui, ó. Uma tapioca, viu, meu povo? Um café. É isso aí, tá? E do outro lado é o Onza. Não. É o pequenininho ali, ó. Mas é o Onza ali. Aí, ó. É, só ele. Ô. Acabou. São duas horas da tarde. Não, vai dar duas horas ainda. E agora, a mamita e eu paramos aqui pra tomar um café. Um cappuccino. Porque eu ainda não almocei. Então, só pra registrar que é um café e eu com essa cara de sono, não sei porquê. Quatro horas da tarde. Ovo com alface, cebola, tomate. Essa vai ser... Esse vai ser o meu almoço. Olha, tá até ficando escuro. Pois é, vou comer agora. Tô me sentindo muito melhor, gente, ó. Desenchou mais. Não sei quantos quilos eu já eliminei, porque eu não subi na balança. Eu vou subir daqui uma semana pra ver. Tá bom. Acabei de chegar aqui na igreja meia-noite e meia, pessoal. Deu uma dormidinha. E hoje foi um dia muito difícil. Quer dizer, já ontem, né? Foi difícil, porque como a minha mãe tá aqui, foi um dia, assim, que... Sabe, toda vez que a minha família vem, eu quero fazer comida, eu quero comer junto. Eu até pedi desculpa dela, porque eu não fiz nada. E porque eu não tava querendo comer. Quer dizer, eu tava querendo comer, mas eu não podia fazer. Porque eu não quero quebrar. Então, o dia foi bem forte, foi bem pesado. Mas eu tô feliz que eu consegui. Antes de ontem eu comi muito, como vocês viram. Não, ontem eu comi muito. Hoje eu consegui. Ah, e depois, gente, eu ainda comi, assim, uma galinha, né? Uma coxa de galinha, tá? Uma coxa de galinha. E é isso aí. O vídeo continua já já, porque eu tô chegando aqui na igreja. É um outro dia. Mas se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Que é nóis, pessoal. Tá? E isso me motiva a postar mais vídeos. Então, um beijo a todos. Tchau. 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 Tchau.